Música Olha, eu vejo a importância muito grande das pessoas estarem se envolvendo com essa luta Porque tem se desamarrado aí um quadro político muito parecido com a década de 60 Onde a direita formulou toda uma estratégia para desestruturar a esquerda Então conseguiram aí instaurar aquele golpe naquela época Que tivemos aí 20 anos de sofrimento profundo Então é isso, é todo mundo se juntando, se unindo Para que a gente consiga derrubar essa tentativa de golpe Música